Olá pessoal, vídeo diferente hoje aqui no canal. Hoje vou fazer um vídeo mostrando os bastidores para fazer um outro vídeo. É isso mesmo, eu vou precisar juntar um monte de equipamento aqui para poder fazer um outro vídeo com um tema específico. E aqui nesses equipamentos tem um deles que eu preciso tirar do rack para juntar com outros equipamentos para fazer tema para esse meu vídeo que eu vou fazer. Então você vai acompanhar aqui eu retirando esse equipamento do rack. E neste vídeo eu vou fazer uma pergunta, uma charada para vocês aí, para vocês que acompanham esse canal, para vocês que gostam desses equipamentos aqui dos anos 80, amplificador, receiver, equalizador, marcas, Polivox, Gradiente. Esse vídeo tem um tema específico, como eu já falei, e vocês vão ter que descobrir qual é o tema deste vídeo, qual é o assunto desse vídeo. E durante o vídeo que eu vou juntar os equipamentos aqui, eu vou dando algumas dicas para você descobrir, para ver quem vai acertar qual é o tema do vídeo que eu vou fazer, ok? Então é isso aí, se você gosta desse tipo de equipamento, assista o vídeo inteiro e no final, depois de todas as dicas, diga lá qual é o tema do vídeo que eu vou fazer. Esse vídeo que eu estou fazendo agora, que é os bastidores do próximo vídeo, com certeza vai vir um pouquinho antes, não sei se eu ponho no mesmo dia ou não, aí talvez no mesmo dia você já descubra a resposta se você acertou ou não, ok? Então vamos lá! Então aqui já vai a primeira dica. Um dos equipamentos que vai fazer fundo para esse meu vídeo, para esse assunto, que até é muito comentado aí na internet, no mundo dos vintage, o primeiro equipamento é o ME22 da Micrológica. Então esse é um dos equipamentos que eu vou ter que agrupar com outros para usar como tema. Então já sabe que o ME22 está incluído nesse conjunto que eu vou montar aí. Vamos lá, vamos tirar ele daí. Então é isso aí, não vai ter uma quantidade de dicas, tá? Eu vou fazendo o vídeo e vou falando algumas coisas, algumas características do tema do vídeo daqui a pouco ou dia da manhã. Então o ME22 está incluído e também a minha mesa aqui, perceba. A minha mesa aqui está meio bamba. De tanto colocar PM5000 em cima dela, ela já está um pouco bamba. A mesa bamba também é uma dica, um indício do vídeo que eu vou fazer, beleza? ME22. Então é isso aí, continuando, o próximo equipamento que eu vou ter que ajuntar aqui para a gente montar um set, digamos assim, que faz, que aparece, que aparece no comercial, uma dica aí, no comercial, que eu vou fazer um vídeo referente a esse comercial, aparece também esse equipamento aqui, ó. Um Akai de rolo. Só que eu não sei exatamente se é esse equipamento, se é esse modelo, é o DS ou se é um 4000, é dessa geração, mas não sei se é um DS ou é um D. Então esse aqui também é um dos equipamentos que eu vou ter que colocar aqui para a gente poder fazer toda essa armação, né? Esses bastidores do vídeo, do próximo vídeo aí. E o outro equipamento que também aparece no comercial, já dei essa dica, no comercial, é também um toca-discos gradiente. Também, não vou dizer com certeza se é este modelo, eu acredito que nem é um gradiente, na verdade, que aparece lá, é um Gahard, tá? Então o Gahard, eu não sei o modelo, mas um toca-discos bem similar a esse equipamento, que é com tampa sem dobradiça, também aparece lá no comercial, beleza? Enquanto isso, vão dando aí as suas... vão dando as suas opiniões, vão dando os seus chutes aí, qual é o tema do vídeo, beleza? E aqui, a gente tem um outro equipamento que eu vou precisar tirar do rack, desmontar ele aqui, para a gente ajuntar tudo lá na mesa, né? Para poder montar o set lá do tal comercial. Vamos lá! CD 4000 Gradiente, e lá no comercial é o modelo importação, exportação, como queiram, aqui, o CD 4000 JVC. E como eu quero reproduzir lá, o comercial, no caso, o mais parecido possível, eu vou ter que tirar as alças do nosso CD 4000, porque o CD 4000 lá, do comercial, não tem as alças. E aí, já sabe qual é o tema do vídeo que vai vir por aí? Vai deixando aí a sua resposta, a sua alternativa, deixa aqui nos comentários, que a gente vai analisando aí como o pessoal conhece, como o pessoal gosta desse tipo de equipamento, se eles estão integrados com tudo que tem aí de acesso, né? A internet e tudo mais, tudo que aparece aí, relativo a comerciais, né? Comerciais dos anos 80. Vamos lá! Aqui no nosso caso, o ME22 está embaixo do 4000, então vamos pôr o 4000 aí em cima. Aqui na nossa reprodução, já estamos quase lá! ME22 Micrologic, CD 4000. Aí ainda tem mais alguns outros equipamentos que eu vou ter que separar para pôr aqui. O papelão não está lá no comercial, é que eu lembrei que o meu 4000 estava no rack e ele não tem pés, então para não riscar o meu ME22, coloquei um papelãozinho aí. O papelão não está no vídeo lá. E aqui ainda, ainda vai vir o equipamento que vai embaixo aqui, embaixo do ME22. Tem um equipamento, o ME22, o CD 4000, vamos pegar o que vai embaixo aqui agora. É isso aí! Lá no comercial citado, a gente tem o PM5000. Só espero, agora uma dica bem bacana aí, só espero que a minha mesa aguente para não acontecer o que acontece lá nesse comercial. E aqui nesse rack tem mais um equipamento, TP 5000, preciso tirar ele daí para a gente juntar lá no set. Já saiu aqui o CD 5500, agora preciso tirar os TP 5000. Dá um trabalhão, já estou suando aqui. Bom, e aqui está todos eles. CM5000, PM5000, ME22, CD 4000 Gradiente, um toca-discos estilo guard Gradiente, não é exatamente esse, mas é bem similar a esse. Um tape deck de rolo, eu acredito que seja exatamente esse, só que não tem o carretel. Um TP 5000, o CM5000 que a gente já viu aqui. E tem as caixas também que apareciam lá nesse comercial. Eu, por coincidência, eu fiz um garimpo ontem. E logo, provavelmente, mais pra frente vocês vão ver esse garimpo. E eu comprei um equipamento e veio uma caixa. Eu faz tempo que eu estou querendo montar esse set para fazer um review desse comercial. E por curiosidade, ontem eu adquiri uma caixa do set que aparece lá no comercial. E eu vou colocar aqui, vou buscar ela lá e vou colocar aqui. Só que só tem uma, tá? Então não dá para fazer o review completo do que tem lá. Mas muita gente já acertou aí, provavelmente já acertou qual é o tema, qual é o tema. Se você acertou, se você já sabe e colocou aqui, diga em qual aparelho, na hora que eu tirei qual aparelho, você conseguiu acertar qual era o tema do vídeo aí. Diga aí para a gente descobrir aí, para a gente saber como que está o teu feeling aí de vintage. Como você conhece os vintage. Então é isso, set completo. Set completo aqui. As caixas são as Vox 100S da Polivox. Bom, eu estou com a respiração ofegante aqui, porque não é fácil juntar todos os equipamentos aí. Antes de finalizar o vídeo, vou dar uma última dica, que provavelmente vai ser que o pessoal vai acertar aí. Para quem pelo menos conhece minimamente equipamentos dos anos 80, vai acertar qual é o tema, ok? Depois eu volto aqui, porque eu tenho que desmontar isso aqui logo, porque não sei se vai acabar acontecendo o que aconteceu lá no comercial, porque a minha mesa não está aguentando muito peso aqui não. E então, você conhece essa mulher? Se você conhece essa mulher, você vai acertar qual é o tema do vídeo. Essa é a última dica que eu vou dar. Então é isso. Com essa última dica, eu acredito que a maioria das pessoas já devem ter acertado. Depois eu vou ver aqui nos comentários quem acertou, e em qual aparelho que eu juntei aqui acertou o tema. E se você não acertou, não sabe, não tem a mínima ideia do que eu estou falando, se você não tem a mínima ideia do que eu estou falando, assista o vídeo aí. Não sei se vai ser o próximo vídeo, mas vai vir esse vídeo aí mais para frente. Provavelmente eu estou querendo fazer em seguida ele um dia, fazer esse vídeo num dia e no mesmo dia ou no outro dia, já postar o vídeo do tema aqui, do review do comercial. Assista esse vídeo que você vai entender e vai ver lá que a gente conseguiu praticamente montar o set completo, praticamente completo, do que aparece lá nesse comercial que eu estou citando. Então é isso aí. Responda aí a enquete, digamos assim. Responda o que você acha, qual é o tema que você acha, e depois eu vou ver aqui, vamos ver quem vai acertar. E uma última dica, uma última dica. Nesse comercial aparece um outro equipamento também, que é justamente o que está lutando com esse. E esse equipamento que aparece eu não tenho mais, eu já vendi, eu já tive ele aqui, mas eu já vendi e apareceu recentemente no canal. Então se você acompanha o canal, você deve saber que esse equipamento apareceu recentemente aí no canal, fiz vários vídeos dele, e ele aparece também nesse comercial aqui, beleza? Então é isso aí, valeu. Aguarde o próximo vídeo aí com o review desse comercial. Caramba, olha só. Cara, quase que eu estou fazendo comercial na íntegra. Bom, deixa eu tirar esses equipamentos daqui, porque daqui a pouco aquele comercial lá vai acabar rolando aqui na minha casa exatamente o que aconteceu lá no comercial. Bom, deixa eu tirar isso aí daí. Pelo amor de Deus.